No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na terça-feira, 5 de junho, a Prefeitura realizou o primeiro Fórum Mundial Lixo e Cidadania, de São Sebastião do Paraíso. Representantes de segmentos da sociedade que trabalham em prol do meio ambiente estiveram presentes no Seduc, para refletir sobre as ações ambientais relacionadas à coleta e destinação do lixo no município. Esse plano foi instituído através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todos os municípios têm até o mês de agosto para elaborarem esse plano. Ele trata da geração dos resíduos e da destinação final, da obrigatoriedade que cada pessoa tem e da responsabilidade de dar a destinação correta com o que gera. O prefeito Mauro Zanin ressaltou a importância fundamental da implantação de ações ambientais eficazes pelos gestores municipais. Esse é um desafio forte hoje, que faz parte da vida de todo gestor, de todo município, de cada cidadão. Eu acho que os desafios ambientais, e quando nós falamos ambientais, também não é nada distante da nossa realidade. Os desafios presentes aqui na nossa comunidade não é diferente do lixo, dos resíduos que nós geramos, também os resíduos líquidos ao estarmos fazendo uso da água, para onde destinar esse lixo, que tanto que nós geramos, o que nós reaproveitamos, se nós reciclamos, isso está na pauta de todo e qualquer município. Está na pauta também de cada cidadão, na sua casa, na condição de vida, na saúde pública do povo. Então, discutir na Semana do Meio Ambiente, no dia que nós comemoramos internacionalmente o meio ambiente, isso aqui, na nossa realidade, é fundamental e é isso que nós estamos fazendo aqui também. Durante sua gestão, Mauro Zanin promoveu alguns avanços na área ambiental de Paraíso. Quando nós olhamos as questões ambientais, nós decidimos, enquanto comunidade, tratar o resíduo que nós geramos, o esgoto que nós geramos. Nós decidimos e estamos construindo e acabando agora um novo aterro sanitário para destinar corretamente o lixo para os próximos 25 anos. Nós plantamos árvores juntos. Nós também destinamos hoje os resíduos à construção civil para um local correto. Nós estamos enfrentando os nossos desafios ambientais. Então, isso é bom, mostra que a sociedade está mais madura. E acho que as coisas avançaram e avançaram bastante. Durante o fórum, foram apresentadas as comissões formadas para elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O plano é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos e deverá ser apresentado até agosto. As leis, elas vêm desde 1981. Vários projetos, várias leis. Em 2010, começou a lei para ser aprovada o quê? Primeiro, que o tratamento de resíduos sólidos são de responsabilidade dos gestores. Tanto o município, quanto o Estado, os governos, impor essas leis para ser cumpridas. Então, fazer a geração de tratamento de resíduos. Então, é desgestor, os gestores, a parte da política tem que ser cumprida para o Brasil poder viver melhor, para a gente ter um ambiente melhor no nosso planeta, onde a gente vive. Então, é de responsabilidade hoje da Prefeitura, do município, da cidade, saber o que fazer com esse lixo, o que fazer com esse resíduo sólido que a gente tem. Então, vamos lá.